Agora a gente está aqui curtindo essa cadeira gostosa aqui. Eu vou falar com o Thiago, que é gerente de marketing da Gigabyte. Fala um pouquinho para a gente o que a gente tem de novidade com a Gigabyte desse ano. Então, a gente trouxe para a BGS 10 uma parceria com a NVIDIA. A gente trouxe o jogo Destiny duas semanas antes do lançamento oficial. Então, a gente tem 20 computadores que dá para testar o Destiny. Além disso, a gente tem aqui no palco onde a gente está sentado League of Legends, jogado de uma maneira diferente. São três jogadores controlando um herói com essas teclas grandes. Então, as magias são feitas pelas teclas e um dos jogadores fica só no mouse. A gente tem CSGO aqui atrás, uma roda de prêmios e um simulador de corrida na Fórmula 1. Um carro tamanho real e que mexe ainda na realidade virtual, muito legal. E aqui na direita tem um VR Shooting, que é um jogo de tiro numa sala ambientada de guerra bem legal. Vamos falar um pouquinho dessa parceria. Para quem não sabe, a Gigabyte, a NVIDIA e a Oro se juntaram. O que a gente pode esperar dessa parceria de vocês? Então, a NVIDIA é a fabricante do chipset das nossas placas de vídeo. Então, essa parceria é duradoura para sempre, na verdade. A gente anda junto com eles. Então, o mercado de placas, a gente trabalha junto sempre. Então, nada mais legal para os gamers, trazendo o jogo Destiny, essa parceria com a NVIDIA é sensacional. Primordial para ter tudo funcionado bem. Vamos tirar um X1 agora aqui? Vamos tirar um X1 agora aqui? Então, aqui no Soldier. Um grande viagem francos analisadas. Por favor eiro igrejasatu. Vamos lá? Arenas? É senhor?